Não existe palavras para expressar a gratidão que eu sinto nesse momento. Agradeço primeiramente a Deus e, em segundo lugar, o prefeito Osmar Fonseca, que desde 2013 assumiu e colocou a educação como prioridade na sua gestão. Agradeço a equipe da Secretaria de Educação, a minha equipe, com todo respeito, que fez de tudo, todos os projetos, todos os trabalhos, para que hoje nós alcancemos e tivéssemos êxito. Nós plantamos a semente, nós cultivamos, nós podamos, muitas vezes foi regada e agora nós sentimos o cheiro das flores e estamos colhendo os frutos. Muito obrigado, equipe. Obrigado de coração. Obrigado, professores. São vocês que fizeram o melhor dentro da sala de aula. Sem o trabalho do professor, nós não estaríamos hoje comemorando. Essa vitória não é do Marconi, não é do Osmar, são de todos os juncoenses. Muito obrigado a todos. Viva o nosso IDEB, o maior IDEB da história do Lago do Junco e o maior IDEB das séries finais do Estado do Maranhão dentro dos 217 municípios. Muito obrigado e a luta continua. Obrigado. Obrigado.